E aí galera, vamos testar aqui mais um novo veículo convertido aí do Cyberpunk 2077 Agora esta Porsche do jogo né, o ano dela é 2077 mesmo né A Porsche Samurai tá, então temos aquela modelada, eu tô mostrando a noite pra vocês verem Como que ela fica E lembrando que ela é San Andreas Styler tá, ela é bem levezinho, qualquer PC notebook vai rodar de boa Compartível com Samp, MTA, tudo online tá A única coisa que eu não gostei nessa Porsche aqui é a lanterna que não está acesa totalmente Não sei porque que ele não fez isso aqui pra ficar bonito Só tá acendendo essas duas lanterninhas aí Eu não bati o veículo, eu vou até pegar outro veículo né, porque senão pode falar Aí você bateu o veículo e quebrou as lanterninhas Não ó Tá, tá desligado né As lanternas não estão acendendo por completo ó Somente os faróis, não sei se ele esqueceu de colocar essa função aqui Porque se ele colocasse as lanternas para acender totalmente os LED Ia ficar perfeito né, bem estilo Mas assim, só esses dois pontinhos velho aí eu não gostei não Fora isso, a modelagem tá boa, tá bem leve né Os padrões aqui do GTA San Andreas Estou demonstrando no Alien City Under e o City GTA Mas olha aí, tem o nome Samurai Tudo, a modelagem do interior também ó Tudo padrão San Andreas Styler Né, e por aí vai tá E eu vou deixar o link na descrição para quem quiser Já estiver iniciando aí a montagem do seu próprio pacote de veículos Eu já compartilhei aí uns 3 ou 4 veículos já no canal de Cyberpunk E também skins, né, novas skins aí para utilizar com skin select Que nem a Jude aí que eu já estou com ela Tá Tá aí tudo no canal aí, tá Qualquer novidade eu trago aí para vocês, né Os vídeos curtinho assim rápido é fácil de eu fazer, né Aí eu vou ganhando tempo para fazer Me ajeitando aqui Nas modificações mais pesadas aqui, né Ó, vou colocar de noite de novo Para vocês verem, ó Fica bonito, ó Tá vendo Beleza, então galera Link na descrição do vídeo, tá Se você for novo no canal aí Você se inscreva Ative o sininho para receber novas notificações aí Sempre que Que eu postar novos vídeos E deixa o like aí para o YouTube Ver que você gosta desse tipo de conteúdo E te recomendar mais desse tipo Beleza Então aí, ó Porsche 911 Top aí, ó De Cyberpunk, né Engraçado que a Porsche manteve o nome Porsche mesmo Dentro do jogo, né Enquanto os outros veículos tem os nomes fictícios É, mas o modelo e o design da Porsche aqui Tá aqui, ó Samurai Com as rodas em tudo Texturizadas as rodas Isso é muito importante Colocar textura nos pneus Pelo menos, ó Ficou muito bom Tá Performance RS Que é o modelo do veículo E é isso aí, galera Beleza Então Fui Tchau Tchau Tchau